Eu vou conversar agora por telefone com o empresário César Tonheiro. Ele vai conversar com a gente sobre o encontro de negócios do sorvete que já está acontecendo aqui em Aracatuba. Bom dia César, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem por aqui César. Me diz uma coisa, qual é o objetivo deste encontro de negócios do sorvete? É um encontro regional, é o 16º encontro que está ocorrendo aqui na cidade de Aracatuba, que está muito focado no sorvete artesanal. Sair daquela qualidade comprometida e ter um produto com a qualidade gourmet, esse é o objetivo do nosso encontro. Quer dizer, trouxemos aqui pessoas com capacidade profissional e que conhecem muito bem essa área do sorvete, tanto dentro quanto fora do país. Ô César, e qual a importância do setor de sorvetes para a economia regional? É um segmento que está em expansão? Olha, o encontro, a importância disso é melhorar a qualidade do produto, enfim. Porque há um crescimento do consumo de sorvetes no Brasil. Se percebe é que também o sorvete artesanal, ele tem ficado um pouco voltado para a tendência industrial. O que nós queremos é equilibrar essa situação. Então, como existem muitos produtores em pequena escala, nós devemos motivá-los e dar uma oportunidade melhor para quem também deseja entrar no ramo do sorvete artesanal. Mas César, qual a importância da cadeia produtiva do sorvete para a economia regional? Para a economia regional? É claro que, assim como todos os países em desenvolvimento, o sorvete, hoje com baixo investimento, você consegue iniciar uma atividade de fim. E normalmente fica no âmbito da família. E existe casos de sucessões familiares nos negócios e que vão abrindo novos pontos. Então, economicamente, ela tem um objetivo muito social também. Porque para se produzir sorvete, não há necessidade do equipamento tão caro. Pode-se iniciar até mesmo num ambiente de uma casa, desde que tenha as condições de higiene, e ali começar uma pequeníssima fábrica. Tá certo. César, e qual é o público-alvo do evento de hoje? A nossa região aqui, ela compreende algo em torno de 150 profissionais da área. E de toda a região da Alta Noroeste, ou seja, aqui do Baixo Tietê. Compreendendo aí de Lins, Promissão, chegando próximo a Bauru, até Castilho, e aqui Oswaldo Cruz, Dracena, e indo aqui, próximo aqui na região da Alta Araraquarenta. Então, é um encontro realmente muito representativo. Mas vocês, o público esperado são os comerciantes e são as pessoas que queiram iniciar um negócio com sorvete. É isso? Não é aberto ao público em geral? Isso que eu gostaria que você esclarecesse. Não, não é aberto ao público em geral, não. Isso aí é apenas para quem produz o sorvete. Eu tenho aqui ao meu lado a Filomena, que ela é uma das maiores autoridades no ramo do sorvete no Brasil, porque ela tem tanta experiência aqui quanto de outros países. Ela é engenheira na área de alimentos e lida nesse ramo de negócio há algum tempo. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho com você a respeito do setor. Bom dia, Filomena. Claro. Bom dia, Filomena. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O que o público pode esperar desse encontro regional que acontece hoje aqui em Aracatuba, Filomena? A gente está trazendo bastante novidades. Eu acho que o público vai ficar bem satisfeito, porque a gente está trazendo novidades que são tendências mundiais. Hoje na Europa, é uma coisa que está muito em residência. E eu acho que é uma coisa que vai ajudar a aumentar muito a venda das sorveterias aqui da região. Tá certo, então. Lembrando que o encontro acontece hoje lá no SESC Senat, aqui em Aracatuba. Já começou, né? Começou hoje por volta das 8 da manhã e vai até as 5 e meia da tarde, mas não é aberto ao público em geral. E sim, a entrada é restrita para os comerciantes ligados, aos fabricantes ligados à cadeia do sorvete. Muito obrigada, Filomena. Muito obrigada, César. Um bom dia para vocês. Um bom dia. Muito obrigada.